Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Secretário Nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, e nós vamos conversar sobre a reestruturação da defesa civil. Doutor Humberto, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Os deslizamentos de encostas, as enchentes, as secas que têm ocorrido recentemente em nosso país, têm demonstrado a necessidade de se reaparelhar a defesa civil e mesmo reestruturar, dar a ela uma nova formatação. Essa é uma ideia também presente entre vocês da defesa civil? Vocês acham realmente necessário a reestruturação do órgão? Obrigado pelo convite e nós entendemos isso como uma grande oportunidade de passar para todos o que é que nós estamos trabalhando, o que é que nós estamos pensando. E o ponto que você puxa é a reestruturação. Quem trabalha com defesa civil no Brasil, nos últimos 15 anos, já percebe claramente que a gente precisa se ajustar a uma nova realidade. Os desastres têm acontecido em intervalos de tempos menores e com proporções maiores. A palavra-chave em defesa civil no mundo é prevenção. E a gente tem uma cultura no Brasil, ela está implantada, a gente precisa enfrentar isso, a cultura de ser reativo, ou seja, a gente só age depois que tem um evento. Isso é uma cultura, nós sabemos que isso aí começa na ponta onde ocorre o acidente, até a defesa civil nacional. Nós tivemos sempre a ideia de que era importante socorrer e atender à emergência, quando na prática o ideal é você trabalhar preventivamente, você se antecipar às obras. Dentro desse contexto, nós estamos reestruturando a defesa civil nacional. O ministro Fernando... Como ela está organizada atualmente? Nós estamos organizados sob forma de sistema. Tem o Sistema Nacional de Defesa Civil, o órgão central do Sistema Nacional é a Secretaria Nacional, e nós trabalhamos nos estados com as coordenações estaduais de defesa civil, e nos municípios com as coordenações municipais. Vai-se até os núcleos de defesa civil, que seriam a atividade para dar suporte aos municípios. Isso no Brasil tem dificuldade. Nós temos 5.600 e tantos municípios. A defesa civil está presente em todos os municípios brasileiros? Não, infelizmente não. A regra, a média é um pouco mais de 500 legalmente instituídas no Sistema Nacional e em torno de mil criadas. Ou seja, ela existe lá no município, mas quando nós vamos fazer fiscalização, quando nós vamos tentar comunicar, não existe um local físico, não existe uma pessoa certa para estar atendendo, ou seja, não existe a estrutura mínima. Então, essa é uma das grandes dificuldades de comunicação com os órgãos que estão na ponta. Ou seja, o acidente ocorre não é aqui em Brasília. O acidente ocorre lá no município, lá no norte do país, lá no sul do país, no nordeste, e a gente precisa ter estrutura de comunicação com esses órgãos. E nos lugares onde existe representação desse sistema, as pessoas que estão trabalhando nele são voluntárias ou são funcionárias públicas? O voluntariado no Brasil existe, é muito da natureza do brasileiro. Ele se apresenta nessas horas para querer colaborar. Mas quem existe hoje são funcionários no município, municipais, e nos estados são funcionários estaduais. Na verdade, o que a gente precisa começar a ter a consciência, isso já se discute desde a conferência nacional que houve no ano passado, é a carreira. É necessário. A carreira de agente de defesa civil. Isso aí é muito importante, em razão de que a cada mudança de governo, a cada mudança de chefe, de legislativo, de executivo, ou seja, se perde um pouco da memória e do trabalho que foi realizado. Você procura um banco de dados hoje e na grande maioria dos municípios a gente não encontra. Isso, eu creio que com a criação da carreira do agente de defesa civil, o ministro Fernando Bezerra Coelho é um dos defensores dessa linha de criação da carreira, certamente a gente vai diminuir uma grande parte dos problemas. A gente precisa de pessoas como é hoje a Receita Federal, os técnicos permanentes. A defesa civil, o Banco do Brasil, a defesa civil precisa trabalhar com essa ótica. Pessoas permanentes. Naturalmente que os chefes, as pessoas de departamento, essas podem ser mudadas, mas é preciso que se tenha uma memória, é preciso que se tenha pessoas que conheçam a história da defesa civil no município, no Estado e, consequentemente, na União. E como é que é esse modelo que vocês estão começando a discutir? Como será esse modelo? Qual é a tendência? Bom, o que nós entendemos hoje em termos de reestruturação, nós vamos ter um seminário agora. Esse seminário é uma porta aberta para que a gente comece a discutir pontos da reestruturação que venha do município até a União. O seminário vai ocorrer de 11 a 13 de abril. Nós vamos ter a abertura do seminário, que é uma conferencista da ONU, que vai abrir no dia 11 à noite. E no dia 12 nós teremos um dia só com experiências internacionais. Como eu lhe falei, prevenção é a melhor saída. O mundo funciona com prevenção em sistema de defesa civil. Então nós pegamos as seis melhores experiências hoje no mundo, estamos trazendo aqui para o Brasil, eles vão dar palestras sobre suas experiências. Então esse será o primeiro dia. No segundo dia serão as experiências nacionais. No que pese todos esses acidentes que nós temos no Brasil e no saldo que fica de cada um deles, nós temos boas experiências no Brasil. É preciso reconhecer que tem algumas cidades que já desenvolveram bons sistemas de defesa civis, estados também já desenvolveram, o que a gente tem uma dificuldade muito grande é de aproximação. Esse é um dos pontos da reestruturação. Você me pergunta como vai acontecer, reaproximar de estados e municípios é fator preponderante. A distância que existe hoje impede uma comunicação, uma facilitação de meios, melhor condições de enviar recursos. Então essa reaproximação se dará a partir do seminário. Nós vamos trazer para cá os 27 coordenadores estaduais de defesa civil, os principais municípios que têm defesa civil instituída, que estão em funcionamento e que têm uma boa expertise, nós vamos trazer, além de bombeiros, a ponta de lança da defesa civil são os bombeiros. As polícias militares ajudam bastante também nesse momento, mas todo esse conjunto de pessoas, prefeitos, cientistas, a academia que está envolvida, a gente precisa compreender que não se fará defesa civil sem ajuda da comunidade científica nisso. Nós estamos criando hoje, dentro do contexto da sua pergunta de restauração, um Centro Nacional de Prevenção a Desastres. O que é que nós queremos com isso? Nos antecipar, ter um tempo pelo menos de 24 horas, de 48 horas, que a gente possa daqui informar que vai ocorrer um acidente e que o município e o Estado tome as providências. É um conjunto, sob forma de sistema. A ação inicial da defesa civil tem que começar no município. É lá que ocorre...